Fala galera, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Couto, sou tatuador, empresário e artista plástico e no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo meio diferente. É uma espécie de desafio, eu não sei o ponto certo ou errado isso vai dar e toda a ideia veio do seguinte, eu tenho um amigo tatuador, artista também, o nome dele é Vitor Novato quem não conhece, vou deixar aqui o canal dele no Instagram na descrição também, o cara manda muito e um tempinho atrás ele fez um vídeo no YouTube que ele usou uma foto minha para fazer a brincadeira, o exercício que foi uma pintura que ele fez com tinta guache, usando apenas as cores primárias e até para mostrar as possibilidades, que você consegue fazer uma pintura completa que dá para fazer qualquer cor com essas cores e um tempo depois a gente trocou umas tatuas, ele me tatuou, eu tatuei ele inclusive a tatu que ele fez a mim foi essa aqui ah, peraí que eu estou caindo essa pedra voando, maravilhosa, perfeita foi uma história bem legal até que ele estava indo para Paris, para a França, em alguns lugares na França, não só Paris e aí ele já estava com o Instagram todo direcionado para a galera da França, né, postando os flash lá, os projetos disponíveis, tudo quando a gente vem francês e tal aí eu mandei direct falando, pô, só gringo que pode tatuar, que eu interessei nesse aí ele falou, não, bora marcar e tal sei lá, passou uma semana, eu já estava lá ele foi lá no Arreda, foi até uma oportunidade dele conhecer o Arreda, que ele não tinha conhecido ainda e aí a gente trocou tatus, eu tatuei nele um martelo, quem quiser ver está no meu Instagram e ele tatuou essa pedra em mim é uma tatu muito especial, eu curto muito o trabalho dele, curto muito a ideia surrealista da tatu e eu queria muito ter uma tatu dele e aí ele levou de presente para mim duas coisas o primeiro foi esse print maravilhoso aqui de um desenho realista que ele fez fala sério, que foda arregaçou, Vitor e ele também me entregou a pintura original do vídeo eu vou mostrar rapidinho para não dar spoiler demais, ele não é para vocês ficarem olhando muito não e tem todo um porquê dele ter pintado isso, tem muito com a temática dele, né a poética, ele pensou muito por trás ali dessas várias mãos, uma coisa meio pobre e tal vocês vão entender, assiste esse vídeo, eu vou deixar o link desse vídeo aqui específico ou então eu vou linkar no card no final do vídeo, mas assistam esse vídeo dele enfim, mudando de assunto, vamos aqui para o meu vídeo, né eu decidi fazer também uma homenagem ao Vitor, né, ao trabalho dele e me desafiar com isso, que é o seguinte, o Vitor, ele tem um estúdio chamado Corpo Gráfico o nome em si já me remete a isso, né, de gráfico, né, de design gráfico eu descobri que ele chegou a cursar um tempo de design gráfico e até pelo Instagram dele, quem acompanha sabe que ele é meio das edições, sabe ele recorta as fotos, faz umas coisas malucas ali então eu sei que ele está inserido nessa coisa aí do design gráfico indiretamente que ele curte essas coisas de computação, de edição, de distorcer a imagem esse tipo de coisa, né então o que eu decidi fazer? eu pedi ele para me enviar algumas fotos, ele não sabe o que eu estou fazendo ele só sabe que eu vou fazer um rolê em homenagem a ele eu decidi fazer uma pixelização manual não sei quão certo ou errado tudo isso vai dar eu dividi aqui a folha A4 em vários quadradinhos, né, tipo um grid mesmo e a partir daí eu vou começar a pintar, ó, desenhar, né que é até legal porque o Vitor ele é desenhista ele é artista visual formado em desenho, na habilitação de desenho então, o cara é foda no desenho, vai até rir de mim desenhando, né mas eu não tenho tanto costume assim de só desenhar vou desenhar, faz bastante tempo que eu não faço isso então um desafio extra peguei aqui uns lápis graduados uns fuminhos, um pincel que eu não sei se eu vou chegar a usar e é isso, vamos indo aí eu gosto muito de desembolar, não sei direito o que esperar mas a ideia é formar como se fosse a imagem dele pixelada só que feita à mão uns quadradinhos aqui não sei quão nisso vai dar vai ficar com certo ou errado vai dar e se der errado peço desculpas pelo menos eu tentei eu acho que a arte é sobre se desafiar e surpreender com os resultados e é sobre experimentação então tá aí uma experimentação ao vivar mesmo se der errado eu vou postar o vídeo, tá? bom, o que dizer desse projeto, né eu jurava quando ia começar que eu faria isso em um dia talvez em algumas horas ai, me enganei que erro, erro grande, erro rude gente, eu nem sei te dizer quantas horas eu levei mas parece que cada quadradinho aí era uma hora, era uma eternidade diferente não que não tenha sido prazeroso, foi bem divertido, mas assim eu errei feio em questão de tempo é... logo de cara eu percebi que eu optei seria melhor eu não tentar esfumaçar eu não gosto muito disso porque perde um pouco a identidade do desenho, sabe se eu fiz de certa maneira com certas texturas são as texturas que minha mão, meu trabalho imprime então eu prefiro manter pra cada quadradinho eu tentei manter o tom médio, sabe eu olhava na foto, eu fiz a divisão na foto também vou até colocar aí do lado e eu olhava qual o tom médio que tem nesse quadrado na foto e aí eu tentava reproduzir o tom médio se na maior parte do quadrado não tinha nada eu deixava, eu nem fazia o quadrado se a maior parte era bem escuro, fazia escuro e assim ia em alguns lugares eu precisava de mais nitidez como por exemplo no olho então eu optei por pixelizar mais foi até aí que eu entendi esse conceito dos pixels quanto mais pixels mais definição justamente por isso porque os quadrados acabam sendo menores na mesma área então você consegue uma riqueza maior de cores no caso de valores tonais então em alguns lugares eu deixei quadrados menores e fiz mais detalhes então é isso, esse foi o processo então galera, depois de muito esforço muito, muito, muito esforço mesmo eu finalizei o trabalho esse aqui foi o resultado foram muitas horas quis desistir, quis rasgar o papel em alguns momentos muitos quadradinhos, quadradinhos infinitos eu falei, vou editar falando por cima um pouco em cima do processo a ideia veio porque ele tem essa relação aí com o design gráfico ou ele tinha o estúdio corpo gráfico ele fez um vídeo falando sobre grid então tudo começou com um grid inclusive assistam o vídeo que é bem bacana e eu até, eu finalizei o desenho na verdade ontem à noite hoje de madrugada e eu tava querendo fazer mais eu falei, ah, porque eu por mim eu teria tipo assim, na verdade eu finalizei ele há um tempo só que toda vez que eu olhava eu pensava ah, dá pra fazer mais, dá pra fazer mais dá pra fazer mais e é muito isso, sabe parece que o desenho, a arte, a pintura ela nunca tá finalizada enquanto a gente quiser a gente vai achar coisa pra mexer e nesse caso especificamente eu comecei com esses quadradões, né e depois eu fui fazendo quadrados menores em áreas que não estavam nem um pouco nítidas que eu precisava deixar claro que era ele no retrato e depois eu fui fazendo quadrados menores e menores e menores e eu cheguei à conclusão que se eu ficasse nessa eu ia fazendo um puta realismo, sabe então, acabou que deu certo o meu desafio eu me contentei com esse resultado eu não quero mais nitidez que isso já é o suficiente pra ver que é ele e eu não quero perder muito objetivo o objetivo vai parecer uma coisa meio desfocada mesmo uma foto desfocada uma mistura de um digital com um manual uma coisa bem maluca em alguns casos eu até me desprendi um pouco da regra em pouquíssimos casos, né que foi aquilo no olho eu fiz uma bolinha porque eu acho que o meu vero essencial do retrato é o olhar e o nariz, né assim, olho, nariz e boca mas principalmente o olho em segundo lugar o nariz então nesses lugares eu quis dar mais foco por isso eu fui pra quadradinhos menores e também eu me desprendi da regra do quadrado em dois pontos que foi no brilho do olhar e aqui no piercing do nariz dele, né porque eu acho que o brilho no olhar ali dá uma vida a mais no retrato e o piercing é muito característico dele eu até pensei em fazer do alargador aqui também mas aí já ia ser detalhes demais eu acho que era só o essencial pra deixar claro que era ele então é isso, espero que vocês gostem do vídeo espero que vocês curtam a ideia, a proposta sintam-se livres pra tentar fazer esse exercício também que eu achei super massa nunca tinha feito em alguns momentos eu achei que não daria certo mas tô super contente com o resultado e fica aí minha homenagem pro meu grande amigo Vitor Novato espero que você tenha curtido também, Vitor e é isso aí, cara eu vou assinar aqui atrás e vou entregar pra ele hoje essa obra depois eu conto pra vocês o que ele achou vou postar no meu Instagram também quem quiser acompanhar e é isso aí, galera brigadão, brigado pela paciência de ver o vídeo se vocês gostaram dessa invenção de moda aqui desse desafio que eu fiz querem ver mais coisas do tipo de eu testando na raça, né comenta aí, dá ideia de outras coisas que eu posso fazer tô sempre à disposição e é isso aí, brigadão adiós Tchau, tchau